Música Onde o sol e o mar vivem, ai eu sei, um bem Ouvir os pais, ver o sol, falar com o mar no meu sonho Sonhos que vêm e vão, são incertezas que adoram Vem no meu eu, no meu eu Hoje o sol sonhou com o mar Imagens melódicas, entra a profunda ilusão do meu eu Música Abri a janela dos meus sonhos Vi nela cadenciá-los ir em torno Do pensamento fugaz que perdido caminha sem ar Ah, no meu sonho Abri a janela dos meus sonhos Vi nela cadenciá-los ir em torno Do pensamento fugaz que perdido caminha sem ar Ah, no meu sonho 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 Ah, ah, ah Ah, não meu sonho Não meu sonho